Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje nós vamos entrevistar aqui o nosso amigo, o Edson Cristiano que vai falar pra nós um pouquinho da sua experiência sobre o score score do Serasa, score do Boa Vista ele financiou um carro e vai falar pra nós o que aconteceu com o score dele, tá certo? Mas antes, vou apresentar pra você então o nosso amigo Edson Cristiano Edson, se apresente pro nosso pessoal do canal aí mais de 24 mil inscritos, mais de um milhão e meio de visualização do nosso canal Olá galera, tudo bem? Eu sou o Edson, amigo aqui do nosso Leandro Então, a minha história é, eu tive o score alto, né? Mais ou menos 846, por aí, e só subia, né? Aí eu financei um carro na Chevrolet, né? Na época, 2015 E hoje o meu score tá na faixa de 443 No Serasa Então o Edson, ele é trabalhador normal do comércio, né? Ele é autônomo E ele toca música Então o Edson, ele é daquela categoria de autônomos que as pessoas têm dificuldade pra conseguir alguma coisa Então eu trouxe ele aqui pra justamente você que é autônomo Você que é comerciário Você que é registrado com salário baixo Que aí tem dificuldade pra conseguir um financiamento Porque foca muito no score E o score do Edson tava 845, 847 no Serasa Ou seja, ele tava naquela cor verde Já pulando pro verde escuro Porque vocês sabem que o score tem fases, né? O score tem a fase vermelha, que é o ruim A fase amarelo, que é regular A fase verde claro, que é bom E a fase verde escuro, que é ótimo E o Edson tava chegando na fase ótimo Ele tava no verde claro Já pulando pro verde escuro, que é o ótimo, né? E aí ele fez um financiamento Pela Chevrolet? Chevrolet Ah, deu uma caída, né? Caiu Caiu Então caiu pra 440 Eu tô olhando aqui na tela, a gente puxou pra gente ver 440 Ou seja, vermelho O score do Edson, que era verde pra verde escuro Caiu de repente pra verde, pra vermelho Que é o ruim, né? Então pro mercado hoje Se o Edson for fazer uma análise De querer comprar, pegar um cartão Abrir uma conta em banco Ele vai estar considerado como um cliente De score vermelho Ruim Pode ser negado Porque ele fez o financiamento de um carro Que eles vão puxar o valor da parcela E o total da dívida Comprometendo a renda do Edson Tá? Mesmo que ele fala que ganha 5 mil, 6 mil, 7 mil O score vai apontar diferente do que ele Do que ele apresenta aí Nos sistemas de score dos bancos E dos sistemas que fazem análise Que é o Serasa e Boa Vista Tá certo? Edson E aí você financiou o carro Tá certo? Financei Saiu dirigindo com o carro Estou feliz da vida E aí você foi tentar fazer um cartão de crédito E aí você me contou No banco do Brasil E aí te negaram Por que você acha que negaram? Por causa do score O score Então você vê que o banco do Brasil Ele foi pedir um cartão Ourocard Gold, plástico, não sei se qual for Eles falaram que o score dele estava abaixo Mas o score do Edson estava abaixo Não somente no Serasa e Boa Vista No banco também Porque o banco faz análise interna Vocês sabem disso Eu vou fazer um vídeo pra vocês Falando sobre o score de banco Que é diferente do score do Serasa e do Boa Vista Vocês vão entender tudo sobre isso Fica ligado no canal Que eu vou falar pra vocês desse assunto também E aí Edson Negou Você voltou triste Voltei triste E aí Pô Leandro Pô E aí Eu liguei pra você E se você tinha alguma alternativa Pra Pra me oferecer Mas hoje você é crente do banco Santander Sou Santander Santander Aí tem as fadas Santander Varejo Santander Van Gogh E Santander Select Você é o que? Sou Santander Deixa eu ver Mostra Ele tá com o cartão aqui É Ó o bichinho Que ele é aqui É É Santander Select O bichinho aqui Não é fraco não Então pra ele ter conseguido Santander Select A renda que ele declarou Foi 10 mil reais Sim Num outro vídeo A gente pode falar Como que ele conseguiu Pra ser Select Mas foi na troca de ideias Aí Ó Edson Faz isso Faz aquilo Faz aquilo Faz aquilo E aí ele conseguiu Virar Select Sendo músico Autônomo Como que consegue Conseguiu O Edson é músico Toca aí nos bares da vida Inclusive na Devassa Que nos forneceu aqui um espaço E vocês estão vendo aí atrás A imagem E o Edson Conseguiu Ser Select E comprou um carro Com score Legal Tava 846 E baixou agora De repente Não conseguiu fazer de novo Um pedido de um cartão Porque o score Tá baixo Mas aí Tem que ser trabalhado O score Edson Pra subir novamente Pra voltar a ser Os 847 848 Que tava E subir mais ainda Né É As minhas parcelas Como já estão diminuindo Né Então meu score Já tá voltando Né Tá subindo um pouco Ah então Já tá perto do final Das parcelas Você fez em quantas parcelas Você lembra Fiz em 25 25 vezes Aí o Edson Fez em 25 vezes Vem pagando as parcelas Certinho Em dia O sistema Ele vai apontando Também pro Edson Que ele é um bom pagador Porque as parcelas dele Não tem nenhum atraso Então ele tava me mostrando Lá o carnezinho Os boletos que chegam pra ele Tudo pago em dia Então acontece O score dele Agora a tendência É subir novamente Então demorou um pouco Ele foi reprovado No Banco Brasil Mas o Santander Aprovou E agora Ele vai trabalhar O score dele Que é O pagamento em dia Das contas de água A luz Telefone Boleto Tudo certinho E aí vai subir novamente O score vai Dar aquele plus Lá legal Certo? Pessoal Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse depoimento Do Edson Que foi referente Ao score Serasa e Boa Vista E autônomo Músico Conseguiu comprar um carro Com o score Na categoria Verde 896 Ah qual é o valor do carro? É carro zero Não é carro usado não Ele foi na Chevrolet Comprou um Onix Zero quilômetro Tá certo? Foi isso Edson? Foi zero quilômetro Zero quilômetro Então o Edson Conseguiu aí Através Dessa mexida do score Aí agora Vai subir novamente Porque ele vem pagando em dia As suas parcelas Tá certo? Então foi isso Foi o vídeo de hoje Eu quero agradecer você Edson Eu quero agradecer também A todos os Nossos amigos aí Da internet né? Isso Nosso canal Alta Renda Nosso canal Alta Renda aí Tá certo? O Edson é seguidor Do nosso canal também Com certeza Tá certo? Então eu quero agradecer vocês aí Por ter ficado com a gente Assistindo esse depoimento do Edson Eu falado com vocês aí Um pouco também Quero mandar um abraço Pessoal de Bandeirantes Cornélio Procópio E vai por ano Paraná Então hoje Eu dedico pra vocês Esse abraço A todos os meus amigos Paranaenses E os meus amigos Do Nordeste aí Exclusivo aí O pessoal do Ceará Que tá acompanhando De ligadão Aqui no canal Alta Renda Tá certo? Pessoal Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Valeu